Bem-vindos ao terceiro número da revista Guará, o seu programa de domingo. Mesmo que ela não saia ainda aos domingos, o projeto é esse. A revista Guará é um programa para se fazer, para se assistir, para se ouvir juntos. Um programa para se fazer com os amigos, com a família, com os vizinhos. Vamos ver, ouvir e discutir os assuntos que a revista apresenta. Revista Guará. Na abertura, nós ouvimos um trecho da música Redor, que faz parte do EP que o meu amigo João Diniz lançou em parceria com o músico Lô Borges, o Lô do Clube da Esquina. Vale a pena procurar Hezágono, é o nome do EP, e ele está disponível nas diversas plataformas de áudio, tipo Spotify. Aproveitando que estamos na noite mágica do Oscar, a noite mais importante da indústria cinematográfica norte-americana e também mundial, todo mundo está de olho em quem vai levar o prêmio de melhor ator, melhor filme, melhor diretor. Enfim, é o momento máximo dessa indústria do audiovisual. A Associação Yanomami Uriri, junto com a ADM9, uma agência de publicidade, criaram uma peça para denunciar o garimpo ilegal do ouro. Nessa campanha, a estatueta dourada do Oscar é substituída pela figura de Omama, um guerreiro mítico, protetor do povo Yanomami. E essa estatueta vai ser ofertada para os ganhadores. Júnior Yanomami, que protagoniza esse vídeo, pede que os artistas, os artistas americanos, os artistas premiados, ao usarem o ouro, seja no pulso, nos dedos, nos brincos, na orelha, se posicionem e amplifiquem essa mensagem de não ao garimpo ilegal do ouro, que tanto mal causa não só ao povo Yanomami, mas ao planeta inteiro. . . A CIDADE NO BRASIL Lá o Osca, você pode ter vindo a belação. Quando você está falando, você pode estar vivendo muito. Você pode estar vivendo muito dentro de sua vida. Isso não é de férias. Você pode chegar em casa. Você pode estar vivendo muito junto com a belação de um homem. Então, se ele forne um corpo, talvez pareça um pouco mais bonito. Formentos são muito difíceis, mas caros do que podem ser usados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E continuando a falar de garimpo e mineração, vamos para a nova coluna da revista. A aventura metropolitana vai nos levar para Rio Acima com o querido Jorge Nars e as notícias do Gandarela. A CIDADE NO BRASIL Alô, meus amigos da Revista do Domingo, do meu querido amigo Adir. Estou aqui na minha casa, no Cocho d'Água, em Rio Acima, que é o município que tem o acesso principal à Serra do Gandarela. Passando para dar algumas notícias da Serra, o Parque Nacional do Gandarela foi delimitado recentemente, estabelece uma zona de proteção bastante ampla e delimita o que hoje nós podemos dizer que é a Serra do Gandarela. Quando o Gossex explorou a Serra do Gandarela e descobriu suas riquezas minerárias, de ferro, de linhito, que é um tipo de carvão mineral, de mármore, ele colocou a Serra do Gandarela, a bacia sedimentar do Gandarela, em volta do córrego Gandarela, e colocou-nos contrafortes da Serra do Caraça. Hoje o acesso se dá através de Rio Acima por uma razão histórica. O Henrique Lage, que criou a Companhia de Milenação e Siderurgia do Gandarela, definiu o Rio Acima como o município-sede da sua siderúrgica e de escoamento do seu minério. A estrada que nós percorremos hoje, em larga medida, é a estrada desenhada por um seu engenheiro, Pandiaca Lógeras, que serve hoje de principal, em larga medida, ainda é a mesma estrada que serve de acesso à Serra e ao Parque do Gandarela. O Parque do Gandarela teve o seu plano de manejo recentemente aprovado pelo ICMBio. Hoje os seus acessos estão controlados, você tem uma série de limitações para carro, para motos, e por outro lado você tem os acessos controlados, limitados, alguns cobrados, e as belezas do parque, as suas riquezas históricas, espeleológicas. O parque não tem só cachoeira, ele tem inclusive muitas ruínas, muitas velhas marcas da mineração, de ferro e de ouro, e é um patrimônio muito bonito, e que a consolidação do parque traz um novo tempo para a Serra do Gandarela. A mineração existe, continua existindo, e está intensa, inclusive, fora dos limites do parque, naturalmente, mas eu sou otimista, acho que a gente vai conseguir algum equilíbrio, dependendo da nossa sensateza e da nossa vigilância, um equilíbrio entre a mineração e a preservação desse equipamento. Um abraçaço. Do Gandarela, vamos para São Sebastião das Águas Claras, Macacos, o charmoso bairro de Nova Lima. Lá, que como todos os espaços da nossa região, a sanha da mineração convive com a beleza da natureza e o bem viver. Esse desafio que enfrentamos no dia a dia. E é de lá, diretamente de lá, que a Márcia Bonomi nos conecta aos universos divergentes. Falando hoje de carnaval. Bom dia a todas, a todes e a todos. Hoje o Théo está aqui comigo. Hoje a gente veio falar de inclusão e carnaval. E inclusão e carnaval aqui em Belo Horizonte tem um nome, que é o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo. Idealizado pelo Marcelo Xavier, um artista plástico, escritor, que em 2011, com alguns parceiros de várias áreas, começaram um movimento que era o Preconceito Zero, Todo Mundo Cabe no Mundo, que saiu em 2012, em agosto, na Praça Duque de Caxias. E o símbolo eram os guarda-chuvas, as sombrinhas coloridas. E é interessante, porque a inclusão é uma palavra que é um termo guarda-chuva. Ou seja, a inclusão, ela cabe todo mundo. A sombrinha, embaixo dessa sombrinha, todo mundo pode entrar. E esse bloco foi ganhando massa. E esse ano, ele teve 10 mil foliões em Belo Horizonte, participando e fazendo a festa, uma festa linda, completamente inclusiva, para PCDs, para idosos, para crianças, para famílias, para todo mundo. Ou seja, todo mundo é todo mundo. E é o bloco mais inclusivo do Brasil, com certeza. E para quem perdeu o dia da festa, que foi dia 19, está tendo uma exposição, até o dia 5 de março, no Shopping Diamond, onde você pode conhecer a história do bloco, ver muitas imagens a respeito e saber um pouco mais. E se preparar para, no ano que vem, curtir essa festa no Todo Mundo Cabe no Mundo. Eu perdi, mas o ano que vem, eu e Théo, estaremos lá com certeza. Então, esse é o recado dessa coluna, dessa revista número 3. É isso. Um beijo e até a próxima. O que vem, eu e Théo, estaremos lá com certeza. O que vem, eu e Théo, estaremos lá com certeza. O que vem, eu e Théo, estaremos lá com certeza. O que vem, eu e Théo, estaremos lá com certeza. O que vem, eu e Théo, estaremos lá com certeza. Para vocês verem como o tempo passa rápido. O tempo está passando muito rápido. A Márcia gravou essa coluna logo depois do carnaval e convidando todos nós para irmos ver a exposição sobre o bloco no Shopping. Só que a exposição já acabou. E nós não tínhamos publicado ainda esse convite. Mas não precisa ficar preocupado, não. A nossa produção já está em campo para fazer um programa especial com o Marcelo Xavier, o querido Marcelo Xavier, que vai falar não só sobre o bloco, mas também sobre a obra dele. A gente te conta em breve. No nosso bloco cabe todo mundo e também todas as espécies. E é disso que a Lorena Amaral, nossa veterinária, vai falar na coluna Pets e Silvestres. Hoje ela vai falar sobre a Saracura. Os embates da Saracura com a nossa vizinhança, com a nossa convivência. Bem-vindos ao Pets e Silvestres. Eu sou Lorena, médica veterinária, e hoje vou relatar um caso que ocorreu recentemente com uma Saracura. A Saracura é uma ave pequena que mede aproximadamente 35 centímetros e pode chegar a 550 gramas. Ela é encontrada em toda a nossa região sudeste e sul do Brasil e também em porções da Argentina e do Paraguai. São aves monogâmicas, ou seja, ficam com o mesmo parceiro ao longo da vida. E é difícil distinguir o macho da fêmea, ou seja, não há um dimorfismo sexual característico. Elas costumam botar de 5 a 7 ovos em ninhos em regiões baixas, no meio do mato. Esses ninhos são feitos de folhas, galhos e elas costumam ficar próximas a áreas que têm rio, água ou pântano. O seu alimento predileto são as rãs e as desovas, pequenos anfíbios e os seus ovos. Porém, também podem comer frutos, folhas, pequenos mamíferos e pequenos insetos. Uma característica interessante da saracura é que ela pode chegar a correr até 50 km por hora, o que a torna uma presa difícil, principalmente para os nossos animais domésticos que não conseguem correr tanto. Em casos de danos ambientais, construções, fogos, queimadas, as saracuras podem tender a se aproximar do ambiente doméstico. Com isso, ela começa a correr alguns riscos. Uma saracura foi encontrada por uma boa alma agarrada em um arame farpado. Essa senhora só encontrou esse animal ali porque o gatinho dela estava muito agitado. Ele estava tentando capturar essa saracura que se encontrava desesperada. Porém, ela se enganchou no arame farpado. O arame farpado entrou na sua carne da musculatura do peito e ela não conseguiu se salvar. Após ser resgatada por essa senhora que cortou os dois lados do arame, ela foi encaminhada para a clínica onde eu atendo, a clínica Bichos da Serra. Lá, a gente deu os primeiros cuidados da ferida. Ela estava muito assustada. Fizemos o máximo que pudemos para tentar manter a calma, deixar o animal bem tranquilizado, evitar um estresse maior. Cortamos o arame, retiramos o arame devagarzinho, que estava bem preso na musculatura dela. Tiramos esse arame, fizemos a limpeza da ferida e fizemos uma pequena sutura. Após a analgesia, a gente deixou ela em observação por algumas horas e depois a liberamos próximo ao ambiente onde foi encontrada, pois havia relatos de ninhos nesse local. Então, o importante também, após o resgate e o tratamento, foi liberá-la próximo ao local que ela já conhecia. Nesse ambiente em que vivemos, rodeado de árvores, animais silvestres, plantas e nossos animais domésticos, acidentes como esse podem ser comuns de ocorrer. E você, já presenciou alguma coisa parecida com a própria saracura ou algum outro animal silvestre? Mande aqui nos comentários, fotos e o seu relato. Até a próxima! O cuidado com as demais espécies e com o entorno não pode nem deve ser menor que o que devemos ter com os humanos, com a nossa espécie tão dividida e capaz de acabar com o ambiente no qual vivemos e convivemos com as demais. E, na sequência, nas notícias do Tejuco, o Paulo Flores faz uma homenagem ao jovem Ravel, que, durante a sua curta passagem entre nós, demonstrou que é possível e necessário ser solidário. A gravação foi feita no final do ano passado, mas a mensagem é presente e é importante. Eu sou o Paulo Flores, sou morador aqui do Monte Cristo. Estou aqui na ponte onde se encontram as águas do córrego do Tejuco, que se chama córrego do Barro, e o córrego Quilombo Doce. aqui as águas se encontram. Ao fundo, nós vemos a mineração Tejucana, que está coberta pelas nuvens. É a mineração que degrada a nossa paisagem, que degrada as nossas águas, nosso naturismo, tanto mal nos causa. Aqui é Monte Cristo, é onde eu nasci. O nome original daqui era córrego do Barro. Monte Cristo é uma comunidade vizinha ao Tejuco, a comunidade do córrego fundo e ao assentamento do pastorinhas. São lugares que nós temos os nossos laços, a nossa proximidade, os nossos laços. Está caindo uma chuva fina, a natureza se renovando, é a vida se renovando. Quando nós falamos aqui de minério, de Tejuco, nós falamos de destruição ambiental, de mineração. Aqui, a nossa comunidade, todas as comunidades aqui do entorno são dependentes da mineração para empregos, para sobrevivência mesmo. A mineração, ela cria a dependência, ela cria a riqueza para poucos e a miséria para muitos. Um dia, esses mineradores irão embora e aqui ficará com os buracos da terra, as águas sujas e poluídas. Como são essas águas que estão aqui? Vocês olharem aqui o nosso córrego, totalmente degradado. É, está chegando o fim do ano, está chegando o Natal, está chegando a virada do ano. E Natal é sempre um tempo de se falar de generosidade. É isso que é a mensagem que o Natal deve nos inspirar sempre. E falando de generosidade, gostaria de falar de uma pessoa que esteve aqui conosco, que conviveu conosco aqui por um breve período. Se trata do Ravel Marques. O Ravel veio para cá em 2019, imediatamente após o crime do rompimento da barragem da Vale. Ele é filiado, é membro do MAM, movimento pela cidadania da mineração, também com várias outras pessoas, com a própria mãe dele, a Ione. São todas pessoas fantásticas. O MAM fez um trabalho incrível aqui em Brumadinho, um trabalho de acolhimento das pessoas no momento que mais precisavam, um trabalho de conscientização dos direitos que essas pessoas tinham diante do crime cometido pela Vale. Sobretudo, um trabalho de acolhimento que essas pessoas precisavam num momento difícil. Eles ficaram aqui vizinhos da minha casa e eu pude conviver bastante com eles. Eu falo do Ravel porque o Ravel é um garoto de apenas 19 anos, tão jovem, tão engajado, tão motivista nas causas, nas boas causas que nós precisamos, causas ambientais, causas políticas. O Ravel, uma pessoa de 19 anos, é uma fase da vida e as pessoas estão voltadas para si mesmas porque é uma fase de descoberta. Mas o Ravel foi além porque ele saiu de si mesmo e foi para os outros. Ele saiu da preocupação com a própria vivência e se deu à preocupação da vivência dos outros de quem precisava. Então, o Ravel foi uma pessoa incrível porque é uma pessoa de 19 anos com tanto idealismo, com tanta generosidade no coração, passando por momentos difíceis aqui no trabalho. o trabalho do Man era um trabalho difícil, enfrenta muitas algumas hostilidades de pessoas reativas ao trabalho de movimentos sociais, com muitos preconceitos contra movimentos sociais. Eles enfrentaram tudo isso aqui em Brumadinho e fizeram o trabalho deles e fizeram bem feito. Então, o Ravel, eu quero dizer para vocês isso, se trata de uma pessoa, se tratou de uma pessoa generosa, com a alma pura, uma alma boa e empenhado em mudar o mundo. O melhor idealismo é esse de quem quer mudar o mundo porque o mundo precisa ser mudado. Ravel se foi em julho num acidente. Ele foi num acidente, ele sofreu um acidente de moto na cidade dele em Cateter, infelizmente veio a falecer. Então, aproveito, eu deixo essa mensagem para todos que com ele conviveram, para todos que com ele conviveu, mas especialmente para a mãe dele, para a Ione, que também desenvolveu todo esse trabalho junto aqui, para a Ione saber que o filho dela foi uma pessoa importante para nós. Ele se foi, mas ele deixou uma luz na nossa direção que ilumina o nosso caminho, o caminho que nós devemos seguir. É uma luz brilhante no firmamento. Um abraço, então, Ione, para você saiba que o trabalho do Ravel, a generosidade, ela preenche nosso coração até hoje. Falando de Brumadinho, a Rádio Guará prepara o jogo do lobo. E para que esse jogo possa existir, está aberta a campanha para viabilizar a sua criação e o seu desenvolvimento. O tabuleiro é o mapa da cidade e essa grande cidade. O lobo surge nas montanhas ao leste junto com o sol, atravessa todo o território e vai beber água ao final do dia no Rio Maço. Durante todo o trajeto, ele passa por cachoeiras, montanhas, trilhas, lagos, grutas com inscrições rupestres, registros coloniais, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, minas ativas e inativas, o vale do Paraopeba, museus, enfim, uma diversidade de lugares e caminhos sobre os quais o lobo precisa escolher para chegar ao seu final. Os times têm que convencer o lobo do melhor caminho e cada vez que o lobo é convencido, o jogador que o convenceu, o jogador ou o time, ganha uma canela de ema como recompensa. Enquanto o jogo não fica pronto, você pode participar dele adquirindo camisas e canecas com estampas criadas exclusivamente pela Regina Miranda. O endereço é ioshop.com coleção do lobo. Assim, a gente vai se preparando junto para a grande travessia. Fechando as páginas da revista, vamos ouvir Your Stage, o tema escolhido para ser a música oficial do grupo Porto Internacionais. Esse grupo visa promover eventos junto à comunidade de expatriados que moram na cidade do Porto, em Portugal. Mais um exemplo de solidariedade e acolhida. Isso é uma produção do Cinza Fênix, que é formado pelo Mário e pelo Miguel Dias e pelo avatar Linares Sador. Inteligência artificial cruzando a área da criação. Tema de ir The right place Your stage You try to find The right place To erase from your life The scars on your face Try to find the right way Keeping you alive And all satisfied You smile For the first time You shine You try To find The right place Your stage Your stage Your stage You try to find The right place To erase from your life The right place The scars on your face You try You try To find The right place Your stage Your stage Your stage Your stage Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Dê um like E ative o sininho das notificações E aproveite para conhecer os outros programas da Rádio Guará Tem muita coisa interessante no nosso canal Até a próxima E ative o sininho das notificações 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 Tchau, tchau.